E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites para os jogos do dia 10 de julho de 2024, beleza? Quarta-feira, então já vai deixando o like logo no início do vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Então vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela com vocês aqui para que eu possa mostrar, assim fica pequeno, né? Assim já fica melhorzinho, mas eu acredito que assim fica melhor. Vamos lá, começando aqui por Uruguai e Colômbia. Jogo importantíssimo, né? Semifinal de Copa América, duas equipes aí candidatas ao título, né? A Argentina venceu o Canadá e trouxe agora três possibilidades de chance de título, Argentina, Uruguai e Colômbia. O Canadá chegou até as quartas, mas era um time que a gente sabia que estava abaixo dos demais. Agora a briga está muito acirrada. Difícil até falar quem vence esse confronto, quem passa para a próxima fase. Do meu ponto de vista, Uruguai tem mais estrela. Colômbia está jogando muita bola. E aí eu acredito aqui no jogo equilibrado, no jogo que pode sair empate e a minha sugestão é essa. Empate seco, sem cuspe, sequinho. Empate. É a minha sugestão. Se eu fosse cravar um placar para esse jogo, seria 1x1, 0x0. Beleza? Deixo essa sugestão para vocês. Depois nós vamos ter aqui o Campeonato Brasileiro da Série A. Grêmio e Cruzeiro eu vou ficar de fora. Duas equipes que oscilam bastante. Difícil prever alguma coisa por aí. Temos partidas melhores para apostar, como por exemplo Atlético Paranaense e Bahia. Atlético Paranaense e Bahia é um jogo para gols. Tendência para gols. Eu vejo gol tanto do Atlético quanto do Bahia. Minha sugestão de aposta. Ambas equipes marcam. Está pagando 1,80. Lá na aposta ganha. Se você ainda não tem conta no aposta ganha, o link está na descrição. Beleza? Então, quem quiser ser mais conservador, acima de 1,5. Se eu posso dar um placar para esse jogo, seria um 2x2. Beleza? Jogo para gols aí. Vasco e Corinthians. O Coutinho acabou de ser anunciado pelo Vasco da Gama. Não foi apresentado. Ele já tinha assinado o contrato. Foi anunciado. Vai se apresentar hoje à noite, provavelmente. Não sei. Mas o clima do Vasco da Gama é de muita festa. Porque o Coutinho é um craque que vem para o futebol brasileiro. E vai mudar o patamar do Vasco. O Vasco não tem um jogador à altura do Coutinho. O Coutinho é jogador estrela. É craque para qualquer time brasileiro. Seja ele Flamengo, Palmeiras. Independente. O Coutinho teria vaga em qualquer clube. Ele foi para o time do coração. Então, isso vai mudar o patamar do Vasco. O time já estava indo bem. Depois daquela goleada contra o Flamengo de 6x1, o time parece que se consertou. Goleou o São Paulo por 4x1. Aí teve um jogo difícil contra o Bahia fora de casa. Mas jogou bem. Empatou com o Botafogo. Que está bem. Ganhou do Fortaleza. Que é um time bom. E venceu o Internacional fora de casa. O Vasco vem confiante para essa partida. E no meu ponto de vista, vence. Está pagando muito bem. 2x23 no Aposta Ganha. A melhor cotação vocês vão encontrar lá. Quem quiser ser um pouco mais conservador. Empate anula. Linha do jogo. Menos 0,25. Vale também. Se der empate, devolve metade. Eu vou na vitória do Vasco. Porque eu sei que ele vence. Beleza? Depois nós teremos Copa do Brasil. Internacional e Juventude. Internacional para ganhar. Jogo abaixo de 2,5 também. Placar mínima. Além de 1x0, 2x0 internacional. Por último, não menos importante. Holanda e Inglaterra. Jogo para empate também. Duas equipes de muita qualidade. Qualquer uma pode ter chance de passar de fase. Mas, do meu ponto de vista, o título fica com a Espanha. Independente de quem passar aqui. Espanha é favorita. Mas, nesse confronto, eu vejo um equilíbrio muito grande. E por isso que eu vou de empate. Sugestão. 1x1, 0x0. Beleza? Essas são as minhas sugestões para vocês. Eu fui bem. Nada de ficar em cima do muro. Nada de passar odds baixas. Sempre odds altas aqui. Jogos importantíssimos também. Então, vocês sabem da dificuldade que é acertar isso. Mas, se a gente tiver um dia bom, vamos cravar. Com certeza. Beleza? Tamo junto. Link na descrição para o site do Aposta Ganha. Lá tem as melhores odds. Valeu. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E até o próximo vídeo.